Olá pessoal aqui é o Thiago Leonardo e agora tem uma dica super legal para vocês sobre o programa Adobe Audition 1.5 como vocês podem analisar as frequências ou as notas musicais emitidas numa gravação como é que você pode fazer isso tem como acabei de descobrir é muito legal bem primeiramente você vai fazer uma gravação vou fazer uma gravação aqui com a minha voz desafinada já vou avisando abriva que inflai abriva cantantes dos cai a finca bala e é vina e andei esperma o inzen fly away prontinho esse é o meu áudio e agora eu vou analisar bem que que é isso analisar primeiramente eu vou ver como é que vai a frequência desse áudio ou seja sabe aquele gráfico assim que diz que vai para cima e vai para baixo que mostra é como uma um áudio né um som se comporta é numa linha do tempo é isso e também vai mostrar para mim quais foram as notas musicais que eu emitei nessa gravação ok é muito legal é show demais você clica duas vezes em cima do áudio e então você vai ter a opção análise aqui vai ter a opção show fracas e fracas e análises você vai clicar nela outra opção também para você chegar nesse mesmo nesse mesmo nessa mesma opção é você dar um alt z pelo teclado tá então aqui eu já tenho já uma prévia da análise da frequência da música aqui vocês podem ver temos um gráfico né em que nós temos essa parte roxa que está representando aí o som a voz que eu fiz a gravação aqui tem g1 mais 45 gente esse g1 aqui é a primeira nota que eu emitei primeira nota musical então vocês vão ver assim que eu der o play essa parte aqui vai ficar mudando todo momento mostrando todas as notas musicais que eu emitei tá vou dar um play é só clicar no espaço no seu teclado para poder dar o play vamos lá Viu gente muito show mostrou todas as notas musicais que eu emitei inclusive também é fez uma análise análise ali das notas das notas emitidas né das possíveis notas alcançadas até mesmo pelo pelo barulho do ruído é muito show isso vamos vamos ver novamente prestem atenção esqueça que o gráfico roxo e olha simplesmente aqui para para esse g1 mais 45 que vai mudando ao longo do tempo mostrando as notas as notas musicais isso é muito chique e abriva quem flá e abriva quem tá se descai a finca bauri é ruim na e andei muito chique gente então essa é uma minha dica para vocês aí e é até legal também caso vocês queiram é analisar uma música que você inventou né que você fez aí e você não tem um instrumental e você gostaria de saber quais foram as notas musicais que você emitiu durante o momento que você estava cantando essa música então através desse franca se análises vocês podem ter esse parâmetro aí muito legal muito show beijo pessoal a gente se vê no próximo vídeo se inscreva no canal fui